Ali, eu vou mostrar pra vocês. Não aconselho ninguém a fazer isso. É uma brincadeira que eu tô acostumado a fazer desde garoto, mas eu não aconselho ninguém a fazer não. Tá beleza? Elas costumam sair quando faz ruído. Claro que se eu bater muito, vão vir pra cima de mim, hein? Tá certo, então? Mas dá uma olhada, ó. Presta atenção, ó. Vamos lá. Opa. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Se eu bater mais, vai vir pra cima. Opa, já tão de alarme, ó. São as guardiãs. Olha que coisa linda, ó. Tá certo? Jamais podemos bater ali, prejudicar os bichinhos, né? Tá num local onde não passam pessoas, não trafegam pessoas, então não tem perigo. Eles já tão vendo que não tem risco, não tão oferecendo risco, já tão se recolhendo devagarinho, ó. Já começam a voltar, ó. Vão começar vagarosamente a voltar pra casa. São as sentinelas. Beleza? Já tem alguns voltando. Tá tranquilo. Valeu.